Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jando Canecrador Chapada e a gente tá aqui hoje pra... Testar a Demo do PES 2020! Aleluia! É pessoal, finalmente saiu aqui a Demo do PES 2020, a gente já tá aqui pra jogá-la, eu acabei de baixar, não joguei nenhuma partida ainda, acabei de ligar a Demo, só arrumei aqui algumas configurações que eu precisava arrumar. E é isso aí, tá aqui, essa é a Demo, a gente tem aqui o modo de partida local, que aquela partida precisa jogar com seus amigos, tem o modo pra jogar online aqui, tem aí o modo de estatísticas e o modo de opções, né? A gente tem até aqui, ali embaixo, My Club, Master League e o Become a Legend, né? O Rumo ao Estrelato, que chama, é onde eles estão ativos, mas já mostra mais ou menos como é que vai ser o menu do PES, tem aqui o bagulho de propaganda, pá, né? Aquele negócio que sempre tem nos demos, mas vamos lá, o que a gente vai fazer hoje aqui é ir direto pra uma partida online, vamos jogar uma partida online, pra testar como está este juego, acá, vamos lá, porque online é o que mais interessa aqui pra nós, vamos aí os times que a gente tem, a gente tem Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, Colo Colo, Corinthians, Flamengo, Parmeira, River Plate, São Paulo e Vasco da Gama, vários times aqui da hora. Vamos pegar, cara, vamos pegar, vamos pegar o Brasileirão, pegar o, o, vou pegar o meu Palmeiras, cara, vou pegar o meu Palmeiras, vamos tentar jogar com o Parmeiras, é, é o time aqui, equilibrado, apoio no passe, é isso aí, vamos lá, tá em português de Portugal, não tá em português do, é, do Brasil. Então, vamos lá, vamos procurar o adversário, vamos ver se a gente acha e vamos testar como é que tá o jogo. E olha aí, estamos acá, peraí que o volume tá alto aqui na minha TV, vamos abaixar, estamos aqui na Newsun Arena, que eu não sei de quem que é, honestamente, eu sou burro pra estádio, como vocês já sabem. E vamos lá, rola a bola, está valendo, ah, não tá com a câmera nova, cara, é, não tá com a câmera nova, hum, eu vou tentar mudar assim que eu conseguir dar um pause, tá, galera, deixa eu já apertar aqui pra dar pause. A gente botar na câmera nova, mas tá na câmera diferente, e ó, o corpo do jogador parece que tá diferente, o Dudu tá meio corcunda, e eu tô indo pra cima, eu tô indo pra cima, deu aquele toquinho, vai, vai, porra! Que porra é essa, a gente tá dando o carrinho com o quadrado, tá tudo errado aqui, eu preciso mudar, eu já arrumei os controles, que porra que deu, deu algum problema nos controles, é, mas tá aí, deu o carrinho no quadrado, eu dei o carrinho dentro da área, não no quadrado do jogador, mas no quadrado do botão. Vamos entrar aqui para mudar, onde é que muda agora os controles? Acho que é aqui, né, definições de comando, é, é isso aqui, vamos lá, personalização, personalizar, beleza, aqui já tá certo, na defesa não. Ah, aí, agora sim, é só isso aqui que tá errado, fora isso, a câmera, né, a câmera tá ali, ecrã do jogo, vamos botar na câmera nova, ao fundo, ah, não, aqui ó, ao fundo, cadê a câmera? Não dá pra mudar a câmera, ah, aqui, definições de câmera, eu sou burro, desculpa, panoâmica, transmissão em direita, é essa aqui, transmissão em direto, vamos jogar nessa, é, e é isso aí, fora isso, vamos pro jogo, e o cara também pausou, mas vamos direto pro jogo. Vamos lá, vamos lá, deu a falta aqui, né, que eu fiz cagado, o cara já foi lá, ó, botou contra-pressão, falso ala, já tá botando tudo as táticas, mas vamos lá, vamos pra cima dele. O cara tá jogando no manual, pelo visto, hein, é, porque tá vendo que a barrinha, a cor da barrinha embaixo dele ali, fica, quando fica nessa cor assim, é quando tá no manual. Rapaz, já pegamos um cara que joga no manual, hein, mas vamos lá, Gustavo Gomes, essa câmera, é, essa câmera é meio ruim, eu não tô acostumado, já tomei o gol do salame maldito, é, e aí o dedo dele tava passando por dentro da bochecha ali, cês viram? Ai, 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 mas é, ficou ruim pra defender, ó, essa é uma bola que, ó, olha o Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, tá igual o Gustavo Gomes da vida real ultimamente, né, só fazendo cagada. Ai, tá, vamos lá, é, essa câmera, eu acho que vai ser aquilo que a gente falou mesmo, ela é muito bonita, pra você botar ali pra jogar offline e tal, ou pra você fazer, ó, o Cristiano, ele não tá aqui, toca, toca sem olhar. Mas, pra jogar mesmo, eu acho que vai ser um pouco complicado, viu, eita, eu peguei um adversário ali que tem a conexão da padaria, boa voltada, vamos, Dudu, toca ali, Felipe Melo, nossa, tá, é, tá bem ruim a conexão, não tá dando pra, pra, pra jogar direito, mas o cara joga bem, hein, o cara joga bem, ó, 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 que é isso, é, eu vou mudar essa câmera, galera. Senão eu vou tomar um coro, depois eu testo mais ela, mas eu vou mudar a câmera, perdoem-me, a minha, qual que é que eu coloco, é a panorâmica geralmente, né, deu uma travada, mas beleza, vambora. É, essa aqui que eu jogo, eu jogo um pouco até mais distante, essa aqui tá um pouco mais perto, vambora. É, mas tá com muito delay, tá com muito delay, essa partida não é, ele tá jogando no manual, então ele deve tá sofrendo mais do que eu, mas tá ruim aqui, viu, boa. Olha só, e também eu tô com o Palmeiras, né, e ele tá com a Juve, olha só como tá, dá delay lag ainda, vamos lá, boa bola aí, Cargular, Felipe Melo, bom corte, Felipe Melo, dá uma porrada, Felipe Melo, era pro Borja tá lá pra pegar, ah, sobra, hein, Borja. Vacilou, mas vambora, 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 viu que já, já mudou, né, ó lá, ó lá, já vai mudar as coisas, boa tirada, não deu certo, vem com ela, Scarpa, boa. Não, Ricardo Goulart, era pra você ter, não, Ricardo Goulart, finge que vai e volta, ah, faz só a gingada, Ricardo Goulart. Ai, 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 uia, uia, quase que eu consegui ali, vamos lá, o cara tá testando no manual já, eu estou, estou me sentindo um merda aqui, porque eu não, não tô testando no manual, vamos lá, ele vai tentar lançar ali pro Manduriquiti, jogada clássica do PES, mas dessa vez não funcionou, o Everton dá balão pro alto, boa bola, vamos, vamos, vai Borja, uia, o passe ia bem, o passe do Bruno Henrique ia bem, tá dando umas travadas bonitas, boa, Bruno Henrique, vambora, corre com ele, Ricardo Goulart, bom corte, vamos, nossa senhora, me dê a mão. Boa, boa fechada aqui, Diogo Barbosa, toca no meio ali, vou Scarpa, vamos lá pro Borja, olha, a princípio, tá bem parecido, tá, o que tá me parecendo, tá, tá um pouco mais, é que é foda falar agora, porque tá, essa partida não é muito boa pra testar, porque tá com a porra do delay lá no cacete, né, mano, então, é, o controle, o PES no delay, mano, olha, é, é triste, é triste demais o PES no delay, tá vendo ali, ó, eu adivinhei, mas como eu tava com o delay, meu jogador deu uma saída, que eu, é, eu tentei fechar do outro lado e tal, é, é muito triste o PES com o delay, e não dá pra gente testar muito bem se tá mais, mais fluido, mas, eu sinto que tá um pouco mais fluido mesmo com esse delay, eu sinto que tá mais fácil de mexer os jogadores, tá até um pouco mais tranquilo de jogar com o delay, né, mas, ainda tá ruim, mas não tá tão ruim como geralmente é, tá ligado, é, 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 é isso que eu tô querendo dizer, aqui, vambora, Scarpa, deu o cortezinho, ai, 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 continua um pouco lento os drible, na verdade não é o drible, né, eu sempre falo isso, o problema é a recuperação do drible, o drible eu passei reto ali, mas, até o Scarpa recuperar a bola, demora demais, vambora, 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 Scarpa, vambora, Scarpa, tira do goleiro, Scarpa, cruza na área, boa, nossa, vamos lá, acertei na cabeça do Pianite, boa, Cargolar, o Scarpa, ai, 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 ficou muito na caruda, né, vambora, só apertar que é o salame, vambora, vai, Felipe Melo, que coisa horrorosa, vamos lá, boa, troca lá embaixo, bom que tá, pelo visto tá com o tempo normal do online, né, boa, Scarpa, nossa senhora, mas, é muito delay, é muito lag, boa, vai, o Ricardo Goulart, não dá essa travada, vamos que você chega antes do Boa Noite ainda, impedimento, oh, não, ele deu falta lá no Scarpa, o Scarpa tá meio gordo, vamos lá, vamos lá, toca aqui no Felipe Melo, então vai, Felipe Melo, arrisca, nossa, não consegui arriscar, muito lento, vambora, olha aí o toque no manual, foi tocar ali com o Manduriquit, nossa, é, parece que o meu tá no manual também, né, porque como é que eu vou errar isso, vambora, boa, vamos lá, ó, bola na frente, boa, Scarpa, vamos, Borja, nossa, vocês viram o delay ali, né, o Borja demorou até ele se ligar, tudo bem que pode ser só o Borja isso, né, que é normal dele, Dudu, passou bem, aquele cruzamentinho rasteiro do PES, pegou o goleiro, puta merda, não acredito, merda, merda, é, o cruzamento rasteiro, mas ficou mais real, pelo menos esse ali, né, ficou meio na suruba ali, o cara não tava marcando, mas tá aí, ó, essas são as estatísticas do primeiro tempo, vamos direto pro segundo, cara, que tá, é uma merda, é uma merda que eu peguei, e isso é uma partida com delay, né, queria uma partida um pouco melhor, mas, é, é complicado, vambora, é, aquela câmera já é bonita, mas, sei lá, eu tenho que acostumar pra usar, né, eu não tô, como eu tô jogando online, se eu tiver jogando offline, eu vou ficar com aquela câmera, até acostumar, mas online não dá, vamos lá, boa, Borja, bom tapa, que tapa, os tapas com triângulo parece que tão bem melhor, hein, galera, aquele cruzamentinho, que cruzamento horroroso, vamos, boa, nossa, nossa, o Bruno Henrique, travado, foi bem, Marcos Rocha, vamos, Scarpa, boa puxada, dá uma porrada daqui, rapaz, rapaz, é, eu acho que tá melhor pra driblar mesmo, hein, não sei não, tá um pouco mais rápido, parece, mesmo com essa partida com delay aqui, eu sinto que tá um pouco mais rápido, você viu ali a puxada que eu dei com o Gustavo Scarpa, tá com delay essa porra, ó lá, é, que vocês não tão vendo aí que a minha cabeçona tá na frente, mas apareceu aqui o barulho que tem uma, uma barrinha só de conexão, né, quando, o PES, ele mostra ali no canto superior direito, é, quando, a barrinha tá, tá, tá fraca, tá, ali eu começo a mostrar que tem problema de conexão, né, e tá com uma barrinha só, não tá bem ruim a conexão entre eu e esse adversário, é, então o bagulho é, tá tenso, mas eu, 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 honestamente, pô, o Gustavo Scarpa não é, ele é bom e tal, né, mas não é o Neymar, não é o Messi e tal, né, depois a gente vai fazer uma partida com os times mais fortes, a gente vai ter uma, uma, uma chance de testar melhor isso aí, mas vamos lá, Scarpa, boa bola, pro Dudu, vamos, Borja, vamos, Borja, olha o jogo de corpo, já deu uma melhorada que eu puxei, o cara adivinhou pra onde eu puxei, né, isso aí, Felipe Melo, toquei ali mesmo, vamos embora, aperta ele, aperta o Cris, essas travadas aqui da, dá uma raiva, vamos lá, Marcos Rocha, boa, bora, 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 belo passe, toca ali no meio, isso, boa, Borja, boa, Borja, que passe cagado, Borja, vamos, boa, Scarpa, vai, toca lá embaixo, Ricardo Goulart, tá belinha, foi bem, Scarpa, isso, vai tocar lá no Borja de primeira, porra, ei, delay, maldito, boa, Felipe Melo, recuperação, cortou bem, vai pro chute, tirou bem, vai pro chute, Felipe Melo, uxi, uxi, vamos embora, segurou bem, Goulart, boa, bora ali, não, que isso, eu toquei no Borja, pelo amor de Deus, vou botar o passo no manual também, segurou, Mandurikit, Mandurikit não corre, corre lá, Marcos Rocha, vamos lá, você pega ele, você pega ele, vai, vai, tranquilo, isso, ó, você viu, aquela animação é nova ali, viu, ele botou as mãozinhas pra trás e girou meio corpo assim pra bola bater nele, da hora, hein, isso aí não tinha, não tinha, não tinha no PES 2019, cara, se tinha, eu nunca vi, tá ligado, mas, boa, Borja, Boa, Borja, vai, ó, gol contra, vambora, vai, Dudu, tá, merda, não tô conseguindo, tá dando só nós aqui, mas, tá foda, o delay me mata, mano, eu gosto muito de jogar danos de blizinho, pá, vamos lá, Dudu, Posicionamento dos jogadores também parece estar um pouco melhor, viu, boa, Borja, nossa, Borja, porque eu falei boa, Borja, ele caga, né, vamos, aquela tabelinha básica, girou bem, bateu, e o Quellini me enganou, hein, e do Davan, vambora, ó, os travados, vai, ó, ó, ah, é o Ramsey, não é o, o Ramsey tá aqui já, vamos lá, jogo Barbosa, dá aquele balão pra frente, é, os passes estão, estão parecendo que tá um pouco menos, eu tô jogando no nível 1, né, que é o nível que vem padrão ali, de assistência, é, e parece que tá um pouco menos assistido, viu, cara? Não tá tão não tá tão teleguiado. O pé já não é assim, né? O passe já é meio aonde você mira, mais ou menos. Ele tenta dar uma corrigida, né? Não é igual no FIFA que ele passa onde ele acha que tem que passar. Mas tô sentindo um pouco menos de correção, digamos assim. Não sei. Às vezes é impressão só, né? Vamos embora. Tô sentindo isso. O jogo tá com certeza mais mole, tá? Mole que eu quero dizer. Vai. Boa, Everton. Isso. Não foi nada. Vai chorar, Cristiano Ronaldo. O que eu quero dizer mole é que os jogadores estão mais lisos. Deixa eu tentar dar um drible aqui, ó. Ó a puxadinha. Falta. Essa puxadinha aí também não leva de ter, não, hein? Essa puxadinha tão singela assim. Eu acho que tem. Mas... Vamos lá, Dudu. Boa bola aqui pro Marcos Rocha. Já tocou embaixo. Boa bola. Pro Scarpa corre. Scarpa corre nessa bola. Scarpa, boa. Ó. Vamos. Marcos Rocha. Aquele cruzamento vai... Borra! Tá que pariu. Bota a cabeça aí, Borra. Vamos embora. A gente vai perder aqui, bosta. Mas, ó. Nada contra o meu adversário, mas a gente perdeu porque eu joguei naquela cama e eu tomei aquele gol lá na hora que mudou. Mas tá aí, pessoal. Essa foi a minha primeira partida. Perdemos de 1x0. Né? Tudo bem que tá Palmeiras. Não vou ficar aqui dando desculpa. Mas, é pra gente testar o jogo. Cara, show de bola. Uma bosta que a gente testou o jogo com... Né? Delay do inferno. Mas, eu já senti algumas melhorias bem legais. O que eu senti, pelo menos. Né? De novo. Primeiras impressões. Não quer dizer que seja verdade. Mas, o que eu senti... Olha o domínio do Salame aí. Vocês viram? É... Foi que os jogadores estão um pouco mais soltos. Estão um pouco mais leves. E que... É... O posicionamento dos jogadores está melhor. Eles estão ficando mais... Eles estão ficando mais cientes de como eles têm que se posicionar. É... No PES a gente tinha um probleminha um pouco com isso. Era um pouco meio mongol algumas vezes. E aqui não. Parece que eles já estão meio... Ah, eu preciso ficar aqui. Preciso ficar ali e tal. Parece que está mais... É... Parece que eles estão mais ligados nisso, que é uma excelente novidade, né? Então, olha. Primeira impressão, positivo. Muito obrigado. Mas, é isso aí, pessoal. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Também não esqueçam de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho pra você não perder nada que eu posto por aqui. E de se inscrever nos meus outros canais aqui pra você não perder nenhum conteúdo por lá também, beleza? No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e... Até mais!